E aí rapaziada, a profecia hoje é duas coisas, tem uma dica de como ficar milionário no FIFA 19 e a segunda profecia, assista o vídeo inteiro e abre 3 packs, abriu 3 packs, você vai tirar uma carta sensacional e vai comentar aqui embaixo, se liga na dica, assiste o vídeo inteiro hein E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Drico Gamer com mais um vídeo pra vocês E hoje, molecado, eu quero uma cartinha da UCL, eu já falei, pronto, basta, eu quero uma cartinha da UCL E hoje a gente vai tirar, pode escrever, por isso já mete o dedão no like, vamos ver se a gente consegue 5 mil likes aí Os bateram 130 mil inscritos que tá chegando, molecado, então clica no botão vermelho, botão inscrever-se e clica no sininho pra não perder as notificações aqui dos nossos vídeos Lembrando que se você não deixa o like, o YouTube não notifica, então mete o dedo no like agora e vamos pro vídeo de hoje E a dica rapaziada pra você ficar milionário é uma dica que eu já tô fazendo e tô ganhando muitas coins lá no Playstation 4, onde eu estou fazendo, eu não quero fazer aqui no Xbox, tô fazendo lá no Playstation 4 não é venda de coins, não é bug, não é nada disso, é apenas você usar isso daqui com esse e-bank que você vai ficar milionário e vai ter um time igual esse aqui do Dricão, ó Olha esse time que massa, quer ter um desse aqui ou melhor? No primeiro link da descrição eu vou deixar aí pra você clicar no link e ir lá no site comprar o e-bank, você pode usar pelo seu celular, mano Você não tá entendendo, mano, é só você ir lá e comprar preço de bala, você vai ganhar muitas e muitas coins Já tem muita gente que vai comentar nesse vídeo aqui, com certeza, falando que deu certo aí Eu já tinha feito uma divulgação antes e gostaria que você fosse lá participar Tô ganhando muitas coins mesmo, galera, com as dicas Vale cada centavo do seu dinheiro e é muito barato, vale mais, tipo, mano, não custa uma bala o bagulho Vai no primeiro link da descrição e compra lá e depois você comenta aqui embaixo se deu certo pra você Tenho certeza que você vai me agradecer o resto da vida E vai parar de gastar dinheiro no FIFA, é, mano Então, bora lá, bora no primeiro link da descrição aí Comprar o e-bank de como ficar milionário no FIFA 19 Muito bem, molecada, mais um videozinho Temos oito pacotes aqui Pacotes ouro prime de jogadores Eu acho que é nesse aqui que a EA falou Dricão, na hora que você abrir um pacote ouro prime de jogadores Você vai tirar o CR7 ou o Messi Galera, esse vídeo tá sendo patrocinado pela Rider Place Se você quer comprar os gift cards com o melhor preço do Brasil É no link da descrição, não esquece de falar no WhatsApp que você veio pelo Dricão pra dar aquela moral Beleza, mano? Então vamos que vamos Já apertei, coloco o coraçãozinho da sorte Olha, EA, EA, ajuda o Dricão da massa, mano Não vem o all-cout no primeiro Vamos ver, é telinha Vamos ver se a telinha é gostosinha ou não É atacante da Espanha do Atlético de Madrid É o Diego Costa, papai Já chegou respeitando 85 de overall Diego Costa, velho 85 de overall, o Diego Costa Chegou pra brilhar aqui na live do Dricão No primeiro packzinho aqui Que você já deixa o dedo no like aí Pra ajudar e fortalecer Vamos que vamos, molecada 85 de overall e veio o baile Aí eu não sei quanto tá valendo, né? Mas veio o baile a dois mil cões, mano Só vem pro Dricão quando não vale mais nada, né? Só vem quando não vale nada, mano E o Diego Costa ali, valendo mais ou menos ali Vai, seus 11 mil cões Até que tá bom, viu? Não vou reclamar, não Vamos pra mais um pacote aqui Pacote prime de jogadores ali Vamos lá, EA Sports Por favor, EA e manda um all-cout pra gente Eu nunca te pedi tanto um all-cout Como eu tô pedindo nesse pack Não vem um all-cout É telinha mais uma vez Será que vamos tirar um jogador da Champions? É o atacante da Juventus É o Mandzukit 84 Mandzukit, tá a cabeçada monstra, mano Meu Deus do céu Passando aí na sua tela O Mandzukit, sensacional Olha lá, Mandzukit, Aranguiz, Honda Temos ali alguns jogadores Aqui com o Dricão da Massa Não vale muita coisa o Mandzukit Mas é mais uma cartinha, né, velho? Vamos lá pra mais um pacote aqui 600 FIFA Points E aí, 600 FIFA Points É dinheiro pra caraca Ajuda a nós aí Não vem um all-cout Mas eu sou aquele cara Que não desiste nunca, mano Eu não desisto, velho Tenho certeza que vai sair alguma carta boa Vem o Kempley 82 de Uberal E, mano, até agora Desses pacotinhos O melhor foi o Diego Costa Eu acredito que a gente vai imitar assim ainda É só acreditar Vem o Ake O Juan Jesus Vem o Rafinha ali também Esses caras aí São brabo, né, velho? Só jogador suado Mais um pacote ali Faltando cinco pacotes 600 FIFA Points Já abrimos packs pra caramba Essa semana, molecada Vamos ver se hoje vem Não brilhou, velho Não ficou cinza o nome da EA Sports Eu tô achando que eu vou tirar um legend, mano Eu tô achando que eu tô tirando um legend Vou tirar um legend, mano Vem o Balotelli 83 Não é uma carta assim Tão top O Balota Mas ele já foi muito bom, né, manos? Hoje não serve pra muita coisa Quase ninguém joga com o Balotelli ali O italiano Vamos ver Vem o Shaquiri Golã E esse pack aqui Foi mais um pack Merda, né? Vamos ser sinceros, né, molecada? Quatro pacotes restantes EA Sports Mano, antes eu vou falar com você, mano Eu te amo, EA Sports, ó Olha o coraçãozinho Não me faça colocar chifre nesse coração E aí Ajuda a galera que tá acompanhando sempre aqui O Dricão A gente é o mito dos pacotes A gente é o mito dos pacotes Não vem o walkout de novo, mano Não vem o walkout de novo, mano Olha só quem me vem, mano Olha só, mano É o Jarsten, mano O Jarsten não dá, EA 82 de overall Vocês estão de brincadeira, Cudricão O NBB Vem o Pulisic Ali O Pop Ake E o Edgar ali, ó Edgar Mendes Vamos mandar esses aqui ali Pra lista de transferência Pra depois a gente vender Não, vou dar aqui que céu Não, vou mandar tudo pro clube Depois talvez dá pra fazer uns Uns DME ali Quem sabe, né? 600 FIFA Points Mais um packzinho Vamos lá, EA Mano, eu vou ter que colocar chifre nesse coração, ó Chifre no coração da EA Sports Porque não vem o walkout de novo E nessa vez ela não manda telinha Eu já tô ficando puto Veio o Davis 81 de overall E ei, pelo amor de Deus Ajuda o Dricão na massa, mano Ajuda o Dricão Tem que vir um Messi Mas, mano, eu vou falar pra você Eu persisto demais aí E eu tenho certeza Que ainda vai brilhar branco ali Vai vir um Icon Abraçar o Dricão da massa Olha só quem me veio Veio o Borja Valeiro Meu irmão aqui de cabelo, né, velho? Ele não tem cabelo E eu tô ficando sem já De tanto abrir esses pacotes Do demônio Vamos lá, mais um pacote ali 600 FIFA Points EA Sports Ajuda nós Pelo amor do nosso senhor Vamos ver se vem o walkout Não vem o walkout, mano Não vem o walkout, mano Vamos ver quem vem ali É da Bélgica É zagueiro do Tottenham É o Waterworld Ali, eu não sei como que... Waterworld Eu não sei como que pronuncia Mas é o 85 de overall Vamos ver quanto tá valendo essa criança A gente tiver mais de 10k Eu já tô feliz Vem o Juan Mata Vem o Lukaku ali O irmão do Lukaku Na esquerda Temos ali o Aderworld Eu não sei Pronuncia do jeito que você achar melhor aí, meu irmão Vamos ver aqui, ó 10k no Aderworld Aderworld Eu coloco vários nomes no cara, mano 13k, 12k Tá bom demais Já tá valendo Vamos lá, último pacote EA Sports do meu coração Eu nunca te pedi nada No último Seria mais gostoso Será que vem o Icon do Pelé? Será que o Dricão é tão largo assim, mano? Eu nem vou olhar, mano Eu nem vou olhar, viagem Eu nem vou olhar o que vem, mano Vamos ver Opa, opa Opa Olha só quem me veio, moleque Renato Sanches da Champions 81 de overall Eu falei que vinha No último Eu te amo e é esportes Eu sabia que eu ia tirar uma dessa aqui também, molecada Me damos, velho No último pack Você que assistiu até aqui o vídeo Você é monstro, moleque E você merece aí Deixar 5 mil likes aqui Num videozinho do Dricão E se você assistiu até agora Pega a profecia do Dricão Pode abrir 3 packs aí agora na sua casa Que se você não me tá, papai Aí você me desculpa Mas se você me tá Comenta aí nos vídeos aí do Dricão Falando, ó O Dricão fez a profecia dos 3 packs E eu consegui tirar uma carta sensacional Renato Lanches Como diz o meu amigo FIFA Lise E vamos ver Quanto Que tá valendo O Renato Lanches, molecada Vamos ver quanto tá valendo aqui O Renato Lanches Minha nossa cenoura do céu Renato Lanches No bagulho Mais de 100 mil Já mitamos demais Graças a Rider Place Que cedeu os FIFA Points Pra gente poder abrir aqui Mais de 100 mil Mano, meu Deus do céu, cara Agora eu fiquei feliz, velho Agora eu fiquei feliz, velho Olha só isso aí, velho Mano do céu, mano Cê é louco, viado Tiramos o Renato Sanches da live Vale muito like isso aí, velho Na moral mesmo Olha só isso aqui, cara Tá valendo mais de 100 mil coins, mano Muito obrigado aí Todo mundo que acredita no Dricão Que coloca o trevinho da sorte E se você assistiu o vídeo até aqui Pega a profecia, moleque Abre três pacotes aí, mano Que vai vir o Coisa Boa pra você Só confia no pai E deixa o like no videozinho Pra fortalecer Segue a gente na StreamCraft E segue a gente aí também No YouTube Se inscreve Que é nóis, molecada Muito bem, molecada Tiramos um Renato Lanches Mitamos demais, viado Então mete o dedão no like 5 mil likes Pra fortalecer aí Nos nossos vídeos em vão Bateu 130 mil inscritos, molecada Eu tô sorteando um Playstation 4, pô Quando bater 150 mil Mas primeiro vamos de pouquinho em pouquinho 130 mil tá muito perto Então se você não é inscrito Já se inscreve Clica no like 5 mil likes nesse vídeo E também clica no sininho, mano Mas se não clicar no like Não adianta nada o sininho Tem que clicar no sininho E no like pra ajudar Se você quiser ficar milionário no FIFA E quiser ter um time igual esse daí Do Dricão da Massa Tá no link da descrição Como ficar milionário O E-Bank sensacional Vale muito a pena você comprar Vai se tornar aí Um dos melhores Vai ficar milionário no FIFA Igual o Dricão da Massa Você pode ter um time melhor que esse Você não tá entendendo Tá no link da descrição Vai lá conferir É muito barato, molecada Vou ficando por aqui Forte abraço, Dricão E fui! Fui!